Foi revogada a prisão preventiva do ex-prefeito de Caturgi, Fúvio Serafim, o alvará de soltura, foi concedido no início do fim de semana, né? Você tem detalhes sobre a soltura, então, a liberação do ex-prefeito, por favor? Muito bem, Nicometes, a justiça de Colatina no Espírito Santo finalmente concedeu. A defesa tanto tentou, tentou, pediu, reiterou, buscou todos os argumentos até que conseguiu a liberdade do ex-prefeito de Caturgi, Fúvio Luziano Serafim, de 44 anos. Ele vai ser colocado em liberdade porque ele estava recolhido, porque foi preso em flagrante por conta da suspeita de ser o autor da morte da mulher dele. A médica Juliana Pimenta Ruas. O crime aconteceu no dia 2 de setembro, em um hotel em Colatina, no Espírito Santo. O casal havia ido até a cidade para fazer o exame, a Juliana iria passar por exame, passou por exame, deu tudo certo. O casal retornou para o hotel e aí o que aconteceu foi um desentendimento entre os dois e ela foi encontrada morta. Na época, o Fúvio Luziano foi preso em flagrante juntamente com o motorista, depois o motorista teve a prisão preventiva relaxada, porque a justiça entendeu que ele não tinha envolvimento real ou direto no crime e o Fúvio ficou preso. Só que agora, apesar, depois de várias tentativas da defesa, de provar que ele pode ficar em liberdade, a justiça concedeu essa liberdade a ele. Ou seja, a prisão preventiva foi revogada, porém o Fúvio Luziano vai ter que se ater a alguns detalhes. Como, por exemplo, ele vai ter que ficar em prisão domiciliar, ele não pode se ausentar do domicílio por mais de outros dias, se ele se ausentar do domicílio ele tem que informar para onde vai, o que vai, o que vai fazer. Tem horários pré-determinados, ou seja, é uma liberdade condicional com determinados requisitos que ele tem que corresponder. E a juíza que concedeu essa liberdade entendeu que ele ficar em liberdade não altera o trâmite processual, ou seja, o curso das investigações, a tramitação processual. Ele assumiu também o compromisso de responder, se for chamado, ele vai responder prontamente, então pode aguardar em liberdade. É o que permite a lei, até que a justiça decida se ele vai ou não a júri popular, ou se é uma situação em que a própria justiça vai decidir a situação, a sentença que é cabiva a ele. As projeções são de que ele possa ir a júri popular na comarca de Colatina. Então vamos aguardar, Nicomedes, os desdobramentos dessa situação, mas é um procedimento legal e a defesa ficou satisfeita em colocar o Fulvio Lusiano em liberdade. Lembrando, né, Fulvio Antônio, que é uma prisão cautelar. No caso das prisões cautelares, cabe realmente esse relaxamento da prisão, né, tanto na modalidade da prisão preventiva quanto temporária. E, claro, não significa que o processo está comprometido em razão disso, né, segue normal o inquérito, ao final, manda pra justiça, vai ter o processo. E é o que você comentou aí, se a defesa comprovar que a pessoa não vai interferir nas investigações, tem residência fixa e vai responder quanto chamado, então é um instituto que está lá na lei, né, aos familiares e amigos que ficam muito sentidos com a perda, sempre que a gente vai tocando nesse assunto, está remexendo naquela caixinha do luto, né, eles ficam entristecidos com esse procedimento, mas é o que tem, o que tem na justiça do nosso país, é isso aí, né. Vamos acompanhar de perto esse caso. Obrigado, Nilfão Antônio, pela informação.